Gente, atenção estudantes, ou você que procura um curso técnico de graduação, começa hoje o processo seletivo do Instituto Federal do Paraná. Vamos conversar com a Vanessa Fontanella, então, que prestação de serviços é com ela. Vanessa, um ótimo dia pra você, uma baita chance pra turma poder estudar, hein? Bom dia, seja bem-vinda. Com certeza, Riva, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. As inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Paraná começam hoje, vão até o dia 29 de setembro. São oferecidas vagas para cursos técnicos e também cursos de graduação. São ao todo 6.535 vagas, 3.791 para cursos de nível técnico, ensino pra quem tem nível médio, né, e 2.744 vagas para cursos de graduação. Esses cursos são presenciais e são oferecidos em 28 municípios do Paraná. Eles têm início no primeiro semestre do ano que vem. As inscrições, elas podem ser feitas, como eu disse, até o dia 29 de setembro pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, que é a banca organizadora das provas. O custo é de R$ 50,00 para cursos técnicos e de R$ 80,00 para cursos de graduação. Também pode ser solicitada a isenção da taxa de inscrição. Aí tem que ser feita essa solicitação até o dia 16 de setembro. As vagas atendem estudantes que estão concluindo o nono ano do ensino fundamental e também para estudantes que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio. 60% dessas vagas são destinadas para estudantes que fizeram integralmente o ensino fundamental em escolas da rede pública de ensino. Essas provas acontecem no dia 6 de novembro nos 28 municípios onde são ofertadas vagas pelo Instituto. Mais informações podem ser obtidas no site do Instituto Federal do Paraná, que é o www.ifpr.edu.br e também no site da banca organizadora, www.nc.ufpr.br. Boa oportunidade, então, quem tiver interesse. As inscrições vão durar aí o período de um mês, vão até o dia 29 de setembro. Volto contigo, Riva. É isso, né, gente? É isso que faz ciência, é isso que faz educação de altíssima qualidade no Instituto Federal aqui do Paraná. Vale muito a pena e tem muita vaga aí nas 28 cidades. Obrigado, viu, Vanessa? Bom dia, bom trabalho. Valeu!